A gente aqui trazendo um caso, que é um personagem que tem, claro, relevância a nível nacional. Foi comandante da nossa seleção, da nossa Amarelinha, do nosso Canarinho, por duas Copas em sequência. Mas olha só, mesmo derrotando o Furacão, o Atlético Paranaense ontem por 1 a 0, o técnico Tite foi demitido do Flamengo. E estamos aqui com o meu querido Bruno. Beleza, mestre, como é que você está? Obrigado pela presença aqui, diretamente da nossa baita equipe esportiva da Jovem Pan. O impacto que isso pode ter e também, claro, Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo da seleção, já estava ali treinando o sub-20 do Flamengo, assume interinamente no lugar dele. O Flamengo naquele clima de velório, não tem grandes pretensões para esse ano, pelo visto. É verdade. Tudo bem, Marinho? Obrigado mais uma vez pelo convite. O Tite, o trabalho foi abaixo do esperado, o Tite vinha sendo muito pressionado. Mas tem um detalhe, ele é o oitavo técnico do Flamengo desde que o Jorge Jesus saiu. Então, em quatro anos, o Flamengo tem oito treinadores, o que é muita coisa. Acho que o Tite poderia ter feito mais, um trabalho melhor. Só que hoje é muito difícil trabalhar no Flamengo. O Flamengo teve aquele ano de 2019 muito bom. E dá a impressão que, assim, muita gente no Flamengo acha que é o Real Madrid do Brasil, que tem que ganhar de todo mundo, golear todo mundo. Então, o Flamengo sempre uma pressão enorme. E depois da eliminação na Libertadores, o Tite acabou demitido, ainda dirigiu o time ontem. E agora tem Copa do Brasil, já na quarta-feira, semifinal contra o Corinthians. Então, o Felipe Luiz foi a solução emergencial. Ele que até o ano passado era jogador e agora assume o Flamengo como interino. Agora, é inacreditável até o fato que, se você pegar todo o gasto feito pela diretoria na gestão de Rodolfo Landim à frente do Flamengo, o Flamengo agora se aproxima... Na verdade, ultrapassa mais de 50 milhões de reais gastos apenas, com muitas recisórias de técnicos que foram tirados um atrás do outro antes do final do contrato. Vitor Pereira foi o maior prejuízo, né? Foi 15 milhões. Enfim, é surreal isso. Fico triste com uma notícia dessa. E o Vitor ficou uns quatro meses só. Você fica triste com o Tite? Não fica triste. O Tite caiu de prateleira com essa demissão? Sem dúvida, né? Eu acho que sim, né? Ele vinha da seleção, duas copas, que o Brasil não venceu. Mas ele tem espaço. Daqui a pouco, não sei se ele vai querer trabalhar imediatamente. Ele parecia já bem desgastado. Mas, por exemplo, num Corinthians, se ele chega, ele chega como herói, como ídolo, né? Ele é o cara campeão do mundo no Corinthians. Então ele vai ter o espaço dele, mas eu acho que ele vai dar um tempo. Acho que ele vai descansar um pouco. Mesmo ele tendo dado aquela certa... Uma espécie de esnobada no Corinthians, quando o Corinthians estava mais precisando, teve uma parcela grande da Fiel que ficou contrariada com o nome dele. Mas você acha que, diante da situação que eles estão, não tem muito mais margem para ficar escolhendo e o Tite seria uma solução? Ah, eu acho que sim. Não agora, né? O Corinthians está aí brigando para não cair com o Ramon Dias. Até melhorou um pouquinho com o Ramon Dias, né? Perdeu ontem, mas vinha numa reação. Mas se o Tite voltar para o Corinthians um dia, ele volta como ídolo. Então, eu acho que ele vai descansar, mas vai ter o espaço dele. Mas é um momento que ele está sendo bem contestado, sim. Eu, como bom, o Botafogo, conheço bem a peça. Eu acho que quem é que vai acabar comandando o Urubu da Gávea a partir... Não sei se desse ano ainda, mas pelo menos no início do ano que vem, vai ser Luiz Castro. Lembra dele? Sim, do Botafogo. Bem possível. Traidor, 171, desgraçado. Porque o Flamengo tem eleição, né? Então vai ser um outro presidente. Vamos ver o que ele vai fazer. Você acha também que o Tite caiu por conta desse momento que falam que ele é muito palestrinho, assim, muito, às vezes, pastor. Respundo para ti. Respundo para ti. Muito pastor. Tem isso também. A galera fala que ele... Não é Flamengo, né? É, o Flamengo é mais... A comunicação dele com o torcedor, o Flamengo nunca foi fácil, né? O Flamengo gosta de um outro tipo de... De um policia, assim, né? Uma coisa, um cara mais agitado. Mas o que manda é resultado, né? E no Flamengo, também, ninguém está conseguindo trabalhar, né? O Marinho falou aí, mais de 50 milhões em multa. São oito treinadores em quatro anos, né? Então, também tem o lado do Flamengo, né? Hoje, o Flamengo não é um time fácil de trabalhar, não. Não, pelo contrário. É o resultadismo elevado à enésima potência, ao estado de arte, né? Qualquer derrapada é tratada como uma... Tudo é vexame no Flamengo. Tudo vexame. Tudo, tudo. Não é sustentável esse tipo de mentalidade, enfim. Mas a soberba precede a queda, né? Enfim, manda um forte abraço aí, meus amigos rubro-negros. São muitos. E a gente espera aí que vocês tenham, quantas horas aí, um pouquinho de esperança renovada. Descendo, está mais difícil. Mas, pelo menos, vitória ontem, né? Mesmo na vitória, eles demitem o cara. Nem para demitir antes, né? Está em quarto no Brasileiro. Joga uma semifinal de Copa do Brasil agora, contra o Corinthians. Brunão, obrigado demais pela presença aqui, sempre agregando ao Morning Show. Valeu, Marinho. Portas mais campeãs. Tamo junto. Abraço.